Tomou posse há pouco em Brasília o novo presidente do Superior Tribunal Militar, Juseli Camilo. Ele é tenente-brigadeiro da Aeronáutica, já faz parte do STM há oito anos e vai presidir a corte até 2025. O auditório do Superior Tribunal Militar ficou lotado para a posse. Aqui estava o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a presidente do STF, ministra Rosa Weber, o procurador-geral da República, Augusto Aras, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O novo presidente da corte falou do compromisso de manter a hierarquia das Forças Armadas e de julgar crimes militares. É necessário que, mais uma vez, voltemos a reafirmar e reafirmaremos sempre para que não corramos o risco de nos perdermos no caminho da própria história. Reafirmarmos o nosso compromisso com a manutenção da hierarquia e da disciplina no seio das Forças Armadas. O ministro Joseli Camelo nasceu em Fortaleza, no Ceará, e tem 69 anos. É tenente-brigadeiro da Aeronáutica. No STM, integrou o grupo de trabalho para o aperfeiçoamento da Justiça Militar. E também foi diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União. O ministro Joseli Camelo vai presidir o STM até 2025. Ele já faz parte do tribunal há oito anos. Uma das prioridades do ministro é a abertura de uma vaga para um representante da Justiça Militar no CNJ, Conselho Nacional de Justiça. E é com o presidente do Superior Tribunal Militar, tenente-brigadeiro do ar, Joseli Camelo, que eu tenho o prazer de conversar agora. Ele que já está conosco aqui no estúdio. Muito obrigada, parabéns pela posse em primeiro lugar e muito grato pela participação do senhor. Muito obrigado, eu que agradeço. Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande, mais uma vez, estar falando dessa Justiça Militar, a Justiça mais antiga do nosso país. Satisfação, prazer é todo nosso, presidente. Dia 1º de abril, completando 215 anos. E que não tem a repercussão que deveria, né? Exatamente, pouquíssimo conhecido, por isso eu fico muito grato cada vez que me convidam a falar dessa Justiça, né? Bom, vamos começar falando sobre a posse. Ontem o senhor fez um discurso ressaltando, mais uma vez, reafirmando a importância do diálogo, da união entre os três poderes, até pra gente acabar com esse clima de ódio que tomou conta do país nos últimos anos, né? E a USTM, a Justiça Militar, com certeza vai ter uma participação importantíssima nesse fortalecimento e consolidação da democracia, principalmente pós 8 de janeiro, né, presidente? Exatamente, eu acredito que nós temos essa grande responsabilidade. Nós, os tribunais superiores, temos que estar em harmonia completa com os demais poderes, poder executivo, poder legislativo. Eu acho que isso trará a pacificação desse nosso país. Os brasileiros não gostam dessas, de manter, gostam é de estar junto, gostam de estar comemorando, gostam é das coisas boas da vida, né? Então, eu acredito que logo, logo, nós teremos restabelecido esta harmonia, esse clima de confiança entre os poderes. Isso é muito importante. Falando em união, diálogo, pegando o gancho ali do finalzinho da reportagem também, ontem soubemos que o requerimento já foi enviado, já está em tramitação, a participação do STM, do Superior Tribunal Militar, no CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Isso mesmo. Conta para a gente, o senhor já teve algum diálogo com a ministra Rosa sobre isso? Estamos muito felizes, já conversei com a ministra Rosa Béber. Ela realmente, ela está tratando esse assunto com muito carinho, com muito cuidado, né? É uma... E faz tempo que o Superior Tribunal Militar tem esse pleito, mas agora eu acredito que nós estamos no momento que nós vamos conseguir, porque todos os tribunais superiores criminais têm sua representação lá. E nós, até por sermos uma justiça que tem muitas especificidades e é pouco conhecida, a gente precisa estar lá, até mesmo para participar dos debates sobre aquelas resoluções que muitas vezes nós temos que cumprir e muitas vezes até não é muito adequado para nós. Então é muito importante a nossa presença no Conselho Nacional de Justiça. Ontem o senhor também falou no discurso que o Supremo Tribunal Federal é o órgão que dá a última palavra, a mais alta corte do país, o senhor frisou isso, eu me refiro ali, faço a ligação com os atos de 8 de janeiro de novo, porque o senhor também lá na semana retrasada se pronunciou a respeito daquela decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo de manter a competência dos crimes envolvendo os militares que estiveram envolvidos nos atos, né? Aqui do Supremo Tribunal Federal e não da Justiça Militar. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. O ministro Alexandre de Moraes fez uma fundamentação perfeita. Então ele trouxe ali o problema do princípio do juiz natural, do devido processo legal. Então para ser um crime militar tem que ser algo contra o patrimônio que esteja sob a administração da Justiça Militar ou que seja contra o dever militar e não tivemos nada disso naqueles atos. Então eu acredito que em nenhum momento o ministro Alexandre de Moraes invadiu a nossa competência. A competência realmente não é da Justiça Militar. Agora se o militar estiver usando, usou farda lá no ato de 8 de janeiro, ele vai ser julgado pelo Supremo e pelo STM, por exemplo? Não, pode ser que tenha acontecido algum crime militar. Até exagerando. Se um militar agrediu alguém que estava lá de sentinela, isso é um crime militar, muito claro. Se houver um caso assim que fique muito claro que é um crime militar, eu acredito que o ministro Alexandre de Moraes irá encaminhar isso para a Justiça Militar. Vamos voltar a falar sobre expectativa para os próximos dois anos. Quais serão os principais eixos da gestão do senhor em linhas gerais? Os principais eixos, nós temos algumas matérias que estão no Congresso Nacional. Uma delas, que é a principal, é o Conselho Nacional de Justiça. Nós temos também na Câmara dos Deputados o nosso Código de Processo Penal Militar, que está em tramitação. Já chegou no Supremo Tribunal Militar a atualização do Código Penal Militar. Isso também, agora, já com as comissões instaladas, nós vamos então ter um relator. E um grande objetivo meu é que eu possa dar o primeiro passo para construirmos a nova sede do Superior Tribunal Militar na área a ela destinada. Então, nós temos já o terreno, nós já temos todo o projeto executivo pronto, falta apenas o recurso. E eu acredito que eu vou buscar isso junto ao governo, para que o governo consiga esses recursos. Fiz uma brincadeira aqui nos debaixadores que ontem o STM ficou pequeno para tanta gente, tantas autoridades lá no plenário, não é, presidente? Ficou pequeno, até nós ficamos um pouco tristes pelo desconforto de alguns que ficaram. Então, tivemos até que colocar alguns em outras áreas com telão. Mas o nosso coração realmente é muito grande para atender todas as pessoas. Ficamos felizes em ter ali os três poderes juntos, os presidentes dos tribunais superiores, vários ministros de Estado, os ministros do Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Trabalho, a Lá Presente. Isso foi uma coisa maravilhosa. Ficamos muito felizes. E um discurso muito potente, viu? Quero mais uma vez aqui parabenizar o senhor. Muito obrigado. Bom, 125 anos, 125, 215. 215 anos. 125 anos. 215 anos de história. Agora, em abril, a justiça mais antiga do Brasil. Para a gente finalizar, queria que você falasse um pouquinho da importância, para quem nos acompanha agora e não conhece. A justiça militar foi criada em 1808, quando a chegada do Dom João. E ele já, quando criou, já disse, olha, essa justiça tem que ser uma justiça célere. E hoje, até hoje, isso é extremamente importante. Porque não é a finalidade da justiça militar. Nós tutelamos a hierarquia e a disciplina. Nós temos que dar a garantia que haja hierarquia e disciplina no seio das Forças Armadas. Por isso é que nós julgamos em forma de escabinato. Nós temos no Superior Tribunal Militar cinco ministros togados, com notório saber jurídico, e temos dez ministros militares. São quatro do Exército, são três da Aeronáutica e três da Marinha. E esse julgamento nosso dá o equilíbrio do saber jurídico com o nosso conhecimento das especificidades. Todos nós somos quatro estrelas do último posto, da última patente das Forças Armadas. E com o nosso conhecimento, a gente dá um equilíbrio. Poxa, esse crime é muito sério. Tem que ser um pouco mais grave aquela pena. E algumas vezes até mais leve. Muitas vezes diz que nós somos corporativistas, mas de forma alguma. A gente tem que manter a disciplina e a hierarquia no seio da tropa. Um exemplo, por exemplo, drogas. Não podemos ter droga no cartel. Nós não podemos julgar um crime com entorpecente pela lei antidrogas, porque é muito branca. Você está no fuzil ali no quartel, imagina. Imagina, com arma de serviço, alguém com droga. Não podemos aceitar. O que seja 0,02 gramas de droga portando no bolso já é suficiente para esse elemento ser condenado. Então, nós somos extremamente rigorosos. Então, esse é o escabinato. É o juiz togado juntamente com os militares dando o equilíbrio do julgamento. Tenente Brigadeiro do Ar, Joseli Camelo, muito obrigada pela sua participação aqui pessoalmente no estúdio da TV Justiça no STF. Mais uma vez, muito grata. Parabéns pela posse. Viu o sucesso nos próximos dois anos. E muito obrigado por mais essa oportunidade. Nós estávamos esclarecendo o que vem a ser essa justiça militar tão pouco conhecida. Muito obrigada mais uma vez. Boa tarde para o senhor. Até a próxima. Obrigado. Agradeço muito. Obrigado.